Oi meus amigos e minhas amigas do canal Fama e Festa, segunda-feira maravilhosa, semana abençoada pra todo mundo, falou em abençoado, o gigante guerreiro Oroz, como é que tá hein? Bora conferir, bora conferir nesse 17 de abril, segunda-feira, dados atualizados, porque vem subindo, subindo, subindo o nível do gigante guerreiro Oroz, segundo maior do estado, já bora começar por a cota, saber como é que tá a cota aí do Oroz, pra você tá aí na tela, já você conferindo, cota de hoje, 196.59, é a cota do gigante Oroz, gráficos na tela aí, pra você tá acompanhando a evolução volumétrica, tá? Muito importante essa evolução volumétrica aí, você conferindo na tela, dados aí também de dois mil e quatro até hoje, como é que tá? Quando foi que sangrou? Olha aí, o gráfico na tela diz tudo, né? Meados aí de dois mil e quatro, lá pra dois mil e onze, ali pertinho, né? Dois mil e onze, quando teve na alta também, e hoje como é que tá o gigante guerreiro Oroz? Lembrando, gente, com a cheia aí do rio Jaguaribe, hoje na ponte Demócrito Rochas, ali no Iguatu, tá no dez, né? Tá no volume dez ali, tá mandando muita água, então o açude Oroz vem recebendo muita água aí, e isso faz com que ele venha aumentando aos pulos, cada centímetro que sobe, a gente fica na torcida, cada centímetro que sobe, é a gente torcendo, rezando pra dar essa notícia que o Oroz sangrou. Pra você ter uma ideia, hoje, segunda-feira, dezessete de abril, dados atualizados, que neste ano de dois mil e vinte e três, o nível já aumentou pra dois metros e setenta centímetros no ano. Isso é bom demais, Oroz, cota cento e noventa e seis ponto cinquenta e nove, o volume percentual, sessenta e dois vírgula seis, sessenta e dois ponto zero seis por cento, é o volume em ponto percentual, nesse dezessete de abril, segunda-feira. E aí você tá atualizado agora, sabendo todos esses dados, é só ficar na torcida, de a gente chegar aqui a qualquer momento, dizendo assim, o Oroz sangrou, tá perto de sangrar. E aí você vai comentando também, sangra esse mês de abril, sangra em maio, ou você acha que não sangra? Deixa nos comentários, abraço, se inscreve, se você é novo, ativa o sino das notificações, e até o próximo vídeo no canal Fama e Festa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho